Música Assinado o contrato de concessão dos aeroportos de Guarulhos, Campinas e Brasília. Selo de boas práticas reconhece empresas de cana de açúcar que respeitam o trabalhador e o meio ambiente. É possível sim, e esse é o tema da Rio Mais 20, produzir, respeitando o meio ambiente e a legislação social. Veja também nesta edição do NBR Notícias. Brasil discute documento final da Rio Mais 20. Mudança de hábito na indústria. 16 setores produtivos apresentam documento inédito com ações sustentáveis dos últimos 20 anos. Crescer, proteger e incluir. O uso do etanol cumpre a proposta da Conferência das Nações Unidas. Etanol de segunda geração com tecnologia mais sustentável abastece veículos durante a Rio Mais 20. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. O documento final da Rio Mais 20, que será apresentado aos líderes mundiais na próxima semana, está em discussão nos comitês preparatórios da Conferência das Nações Unidas. Hoje, empresas apresentaram propostas de ações sustentáveis para os próximos 20 anos. Representantes do mundo todo estão no Rio de Janeiro discutindo os desafios do desenvolvimento sustentável, com foco no crescimento, inclusão e proteção do meio ambiente. Nós vamos agora ao vivo ao estúdio da NBR no Rio de Janeiro com Renata Soares. Renata, boa noite. Boa noite, Renata. Bom, o Brasil e outros países que estão aqui na Conferência têm até amanhã para apresentar a proposta final da Rio Mais 20. E uma das medidas mais esperadas é sobre as definições da economia verde, que reúne desenvolvimento econômico, inclusão social e preservação do meio ambiente. O Brasil não tem texto alternativo para a Rio Mais 20 caso as negociações não se encerrem amanhã com consenso. Foi o que defendeu o negociador brasileiro, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo. O Brasil terá, quando necessário, para resolver pontos específicos do documento, sugestões que serão dadas aos negociadores. O principal impasse é como financiar a economia verde, que reúne desenvolvimento econômico, inclusão social e preservação do meio ambiente. Nós estamos aqui para pensar no longo prazo e não pensar em crises que, dentro de um ano ou dois, poderão estar ultrapassadas. Nós estamos aqui para pensar o futuro do mundo e de nós que estamos nele e das gerações que verão depois. Portanto, temos que encontrar meios que ultrapassem a visão curta da crise imediatista. O Brasil tem até amanhã à noite para fechar uma proposta conjunta com os outros países para a Rio Mais 20. Caso isso não ocorra, assume a responsabilidade de elaborar o documento que vai ser levado aos chefes de Estado na semana que vem. Algumas propostas estão adiantadas, segundo o governo brasileiro, como fortalecer o PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e regulamentar o uso da biodiversidade marinha para o alto mar. Já outras andam mais lentamente, como criar um fundo para financiar a transição para a economia verde. O que é certo é que, segundo o governo brasileiro, esta mudança não traz mais custos para os países emergentes. O mais importante é difundir essas tecnologias, dar acesso a essas tecnologias, para que a sustentabilidade não seja o privilégio de alguns. A sustentabilidade tem que ser algo que todos os países possam abraçar e ninguém ficar para trás. E hoje foi a vez dos empresários mostrarem, aqui na Rio Mais 20, o que o setor tem feito para produzir com menos prejuízo à natureza. Eles apresentaram um documento inédito que mostra uma redução do impacto ambiental nos últimos 20 anos. A indústria química, por exemplo, conseguiu reduzir em mais de 40% a emissão de gás carbônico. Poluição, uso desenfreado dos recursos naturais, produção a qualquer custo. Imagens que a indústria brasileira está deixando para trás. As empresas já descobriram que produzir com sustentabilidade é o melhor negócio. Um documento inédito apresentado hoje pela Confederação Nacional da Indústria, no Rio de Janeiro, mostra ações sustentáveis de 16 setores produtivos nos últimos 20 anos. O documento mostra como esses 16 setores da indústria inovaram para garantir maior produção com menos uso dos recursos naturais. De acordo com a CNI, a busca de energias renováveis ajudou a reduzir a emissão de gases do efeito estufa e novas tecnologias contribuíram para a redução de custos. Resultado, fábricas menos poluentes e mais eficientes no consumo energético. O setor de celulose, por exemplo, apostou no plantio de árvores para garantir a sustentabilidade. Quanto mais árvores nós plantarmos, mais nós vamos ajudar o meio ambiente, por consequência, para poder desenvolver a nossa atividade industrial. E o setor têxtil espera continuar contribuindo para a inclusão social. Nós somos um setor que é o segundo gerador de emprego na indústria de transformação do país. Nós geramos aproximadamente 14% do emprego gerado na indústria de transformação. Então, isso é um aspecto de trabalho para a geração de emprego, trabalho para a distribuição de renda e trabalho para a melhoria social. Para os representantes da indústria, o desafio é estimular todos os setores a buscarem o equilíbrio entre produzir e preservar. O presidente da CNI defende incentivos fiscais para empresas sustentáveis. É você estudar uma forma de incentivar as empresas que tiverem um compromisso, uma responsabilidade ambiental e que estiverem certificadas, que estiverem com o Ministério do Meio Ambiente, aprovados os seus projetos, legalizadas do ponto de vista de produção. Nós temos que entender onde estão as simetrias e temos que buscar, numa visão de médio e longo prazo, nos novos modelos econômicos, condições de incrementar a competitividade e de ter investimentos mais transparentes em relação à sustentabilidade. Os carros são responsáveis por mais de 70% da poluição nas cidades, um dos motivos que exigem investimentos na produção e uso de energia renovável. Acompanhe agora na reportagem de Daniela Almeida como a solução para este problema está sendo discutido aqui na Rio Mais 20. Na Conferência das Nações Unidas que pensa em soluções para o desenvolvimento sustentável nas próximas décadas, esses carrinhos ambientalmente corretos conduzem os participantes pelas longas distâncias do maior centro de convenções da América Latina, carregados na eletricidade. Do lado de fora do Rio Centro e seguindo a tendência da baixa emissão de carbono, a Petrobras apresentou hoje o etanol de segunda geração. 40 minivans devidamente abastecidas iniciaram nesta quinta-feira o transporte dos visitantes da Rio Mais 20. A tecnologia do etanol de segunda geração que abastece esse veículo e, por enquanto, está disponível somente nesta bomba em um posto na Barra da Tijuca, aproveita o bagaço da cana-de-açúcar e amplia em até 40% a produção do biocombustível. Tudo isso sem aumentar a área de plantio. A Petrobras vai investir nos próximos anos 300 milhões de dólares em pesquisas para produzir energia renovável. Até o momento, a estatal produziu 80 mil litros deste biocombustível. Estamos muito confiantes na tecnologia, no trabalho que a nossa equipe desenvolveu e os nossos parceiros e trabalhamos para que em 2015 o etanol de segunda geração esteja incorporado na matriz de combustíveis do Brasil. No posto modelo, as inovações para a economia de recursos naturais estão por toda parte. Dos sensores que poupam água no banheiro, passando pela reutilização da água na lavagem de veículos, até o uso de placas solares e catavento para produzir energia limpa. Ele é um posto que coleta água de chuva, é um posto que recupera a água da lavagem, usa uma tecnologia de geração de energia eólica aqui também. Nós usamos um teto branco para diminuir a necessidade de iluminação, usamos LEDs. A iluminação aqui é zenital para diminuir o consumo de energia. Então nós temos uma redução no consumo de água de aproximadamente 55% na lavagem dos automóveis. Hoje à tarde, o Ministério de Minas e Energia aprofundou as discussões sobre formas de aliar a produção de energia ao desenvolvimento sustentável. Especialistas do setor participaram do debate na Rio Mais 20. O Brasil é um próprio exemplo para o mundo de que se você analisa desenvolvimento sustentável sobre os três enfoques econômico, social e ambiental. Na verdade, esse conceito fez com que o Brasil tivesse a energia mais renovável, o país que tem o maior percentual de energia renovável do mundo, na sua matriz tanto elétrica como energética, incluindo combustíveis líquidos, justamente dessa forma que vem sendo tratada a energia como um fator, inclusive, de inclusão social. E além de assuntos voltados para o desenvolvimento da sustentabilidade, a Rio Mais 20 também vai ter eventos voltados para cultura e lazer. Até a próxima semana, a agenda vai ter várias opções para todos os gostos. A programação cultural da Rio Mais 20 vai ter espetáculos de dança, corais e arte circense, oficinas de reciclagem e rodas de leitura, além de apresentações de grupos folclóricos e musicais. A orquestra do Programa de Integração pela Música da cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, veio para a abertura oficial da programação cultural. A orquestra é uma mostra de como a cultura pode ser um fator de inclusão social. Ela faz parte de um projeto que ensina música a jovens e crianças de famílias de baixa renda. E Holanda entrou para o projeto seis anos atrás, quando tinha dez anos, e começou a tocar violino. Eu fui com a minha mãe na rua ver uma apresentação do Pim, aí eu me interessei muito e comecei a fazer e fui gostando cada vez mais. Eu era muito tímida, aí depois que eu comecei a tocar, eu comecei mais a se abrir com as pessoas, a conversar mais, eu era muito tímida. Mas a cultura é mais do que a expressão artística. Ela é também a forma pela qual os povos exprimem o seu modo de vida. Assim, as religiões, a culinária, os modos de produção e a maneira pela qual uma comunidade se relaciona com o meio ambiente, são também expressões culturais. Por isso, a cultura também vai ser tema dos debates sobre desenvolvimento sustentável. Quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente não pode pensar em um desenvolvimento que não seja includente. Nós estamos pensando nisso, quer dizer, a gente trabalha com o ser humano. O ser humano, a expressão mais livre dele é a expressão cultural, é a expressão artística, é a expressão que vem do seu conhecimento, é a sua culinária, é a sua religião. Então, tudo isso, toda essa bagagem, forma que a gente fala, chama de cultura. Então, se a gente vai falar do social, do desenvolvimento e do ambiental, a gente tem que pensar também na cultura. E amanhã, os eventos aqui no Rio Centro, onde estamos, começam a partir das 9 horas da manhã. A programação completa da conferência está no site da Rio Mais 20. Voltamos então ao estúdio da NBR em Brasília. Renata? Renata, muito obrigada pelas informações e até amanhã. E os participantes da Rio Mais 20 vão poder contar com internet segura para evitar ataques de hackers e queda de rede. Não é só o Ministério das Comunicações. Aí entra a ABIN, entra a Polícia Federal, entra o Gabinete de Segurança Institucional, o Ministério da Defesa coordenando. Então, tem uma grande equipe, uma grande sala de situação lá para evitar ataques, evitar que alguém tente derrubar. Imagina, derruba a rede lá numa hora como essa. É um problema internacional. Então, nós temos também uma mesa, aí não é só a cargo do Ministério das Comunicações, vários organismos trabalhando lá para garantir segurança na rede na Rio Mais 20. 10 milhões de reais serão investidos em ações de defesa civil em Manaus. O dinheiro será para o socorro e assistência a vítimas de desastres naturais. O dinheiro será transferido em parcela única ao governo da capital amazonense. Em maio, foi anunciada a criação de uma linha de crédito de 350 milhões de reais para atender agricultores, comerciantes, prestadores de serviços e setores da indústria prejudicados pelas cheias no norte do país. Boas práticas no setor de cana-de-açúcar. Mais de 150 empresas foram reconhecidas por melhorar a qualidade de vida dos que trabalham nas usinas e canaviais. Veja na reportagem de Adilson Mastelari. Transparência na produção, saúde e segurança dos trabalhadores no setor de cana-de-açúcar são os principais compromissos que garantiram às 169 empresas brasileiras do setor um selo criado para identificar e reconhecer as boas práticas empresariais nas usinas e nos canaviais. Os certificados foram entregues hoje em Brasília, no Palácio do Planalto. A iniciativa é uma parceria entre governo federal, trabalhadores e indústria do setor sucro energético. A adesão ao compromisso é voluntária. Mais de 250 empresas já se inscreveram, além das 169, para receber o selo. Agora é só uma questão de tempo e auditoria poder realizar o seu trabalho e verificar se essas condições de higiene e segurança, de saúde, de alimentação, de presença do sindicato ao examinar as empresas estão sendo cumpridos. Para os trabalhadores, os compromissos firmados entre governo e integrantes do setor nos últimos anos foram importantes para melhorar as condições de trabalho nas usinas e canaviais. Eu penso que nós estamos no início de uma grande jornada. Esse início já dura quatro anos, mas é preciso lembrar que nós temos 500 anos para trás quando a cana-de-açúcar começou a ser plantada, começou a ser produzida no Brasil. Agora nós precisamos cuidar de trabalhadores e trabalhadoras do setor mecanizado, precisamos cuidar da educação, porque o analfabetismo ainda é forte no campo brasileiro, é forte no setor, a falta de capacitação para as novas tecnologias. Então há muito o que fazer, mas o marco realmente é inaugural e precisamos continuar firme nessa trajetória. A presidenta Dilma destacou que o selo comprova que é possível produzir respeitando o meio ambiente e a legislação social. Nós estamos dando um passo, portanto, no sentido de cada vez mais mostrar que é possível sim, e esse é o tema da Rio Mais Linde, produzir, respeitando o meio ambiente e a legislação social, produzir energia limpa, além disso, fazendo um processo de inclusão social no qual o direito dos trabalhadores assume um papel relevante e de destaque. As empresas da cana-de-açúcar não serão as únicas na conquista do selo de aperfeiçoamento das condições de trabalho. Essa certificação vai ser ampliada também para outros segmentos da economia do país. Nós já fizemos uma primeira ampliação para o setor da construção civil, já estamos agora de olho na questão do setor têxtil, por causa das condições que temos, sobretudo com imigrantes, e a nossa ideia é, em diálogo com o movimento sindical, com as centrais sindicais, ampliar para outros setores. O selo de boas práticas empresariais faz parte de um compromisso nacional firmado em 2009 entre governo e integrantes do setor de cana-de-açúcar para melhorar as condições de trabalho nas usinas e canaviais. Você pode conferir a lista das instituições reconhecidas acessando o site que aparece na tela. No Dia Mundial do Doador Voluntário de Sangue, foram apresentadas ações para aumentar o número de doadores. Este ano, os investimentos para incentivar a doação de sangue no país são de 580 milhões de reais. Esse gestor público é doador de sangue há quase dois anos. Hoje, mesmo alheio ao dia do doador, veio fazer o seu ato de solidariedade que se repete a cada três meses, o que lhe traz satisfação e benefícios. É um ato humano, né? Além de você ajudar várias outras pessoas e um dos benefícios é que aqui no Distrito Federal você tem isenção nas taxas de inscrição de concurso. Para doar sangue, a pessoa deve ter entre 16 e 67 anos, pesar acima de 50 quilos e estar em boa saúde. Além de não consumir bebidas alcoólicas ou comidas gordurosas 12 horas antes da doação. E também não fumar pelo menos duas horas antes da coleta. Para aumentar o número de doadores de sangue, o Ministério da Saúde ampliou o investimento de 270 milhões para 580 milhões de reais este ano. Em períodos de férias e feriados prolongados, caiu o estoque de sangue nos hemocentros de todo o país. No dia do doador de sangue, o Hemocentro de Brasília inovou e colocou, a partir de agora, ônibus para levar e trazer doadores. E para comemorar a data, 150 pais de uma escola de Brasília se apresentaram para doar sangue. Cada criança conseguiu, com seu jeitinho, falar com os pais, conscientizar a voz. Tem famílias que estão em peso aqui para fazer essa doação. Então foi algo muito legal, porque as crianças cobraram muito dos pais essa doação, esse ato solidário, que é um ato de amor. E para aumentar o número de doadores e os estoques de sangue nos hemocentros de todo o país, o Ministério da Saúde busca novos doadores na rede social Facebook. A meta é chegar a 15 mil possíveis doadores cadastrados em um banco de dados virtual até o final do ano. O INSS vai cobrar na Justiça o que gasta com o pagamento de benefícios para mulheres vítimas de violência doméstica. O valor vai depender da situação financeira do agressor e será retroativa ao início do recebimento. Os benefícios que serão restituídos são os de pensão por morte, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Os pedidos de ressarcimento serão feitos a partir de agosto. As vendas do varejo em abril aumentaram 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o IBGE, o resultado foi influenciado pela redução do IPI, o imposto sobre produtos industrializados para eletrodomésticos da linha branca, como geladeira e fogões. Em relação a março deste ano, as vendas cresceram 0,8%. De acordo com a pesquisa, os maiores aumentos foram no comércio de combustíveis e lubrificantes, de material de construção e de imóveis e eletrodomésticos. A variação negativa ficou por conta dos setores que incluem hiper e supermercados, alimentos, bebidas e fumo e do comércio de livros, jornais, revistas e papelaria. A maior oferta de crédito foi um dos fatores que contribuiu para este resultado. O crédito está aumentando, ele tinha diminuído bastante, agora ele está aumentando e permitindo um consumo, um aumento do consumo que já pode ser visto mesmo na PMC que saiu hoje. Então, nós já estamos aumentando gradualmente o que é salutar o nível de consumo e o nível de crédito no país. E a partir de agora, empresas e bancos que fizerem empréstimos no exterior com prazo de pagamento maior do que dois anos, não vão mais pagar os 6% do imposto sobre operações financeiras, o IOF. Os bancos brasileiros estavam tomando muito crédito lá fora e irrigando aqui o Brasil e também as empresas tomando muito crédito de curto prazo, de prazo mais curto. Esse excesso terminou e nós estamos abrindo a possibilidade para que os bancos e as empresas brasileiras voltem a tomar crédito no exterior sem essa taxa de IOF. Isto é válido para a tomada de crédito acima de dois anos. Então, acima de dois anos, não paga 6% de IOF na tomada de crédito. Isso reduz o custo do crédito e aumenta a oferta de crédito no país. Representantes dos três consórcios vencedores do leilão realizado em fevereiro assinaram contratos de concessão dos aeroportos de Guarulhos e Viracopos e também o de Brasília. A Infraero continua com 49% de participação pela gestão dos aeroportos no Brasil. Com a assinatura dos contratos, os aeroportos de Guarulhos, Campinas e Brasília passam a ser administrados por uma sociedade formada pelo consórcio vencedor do leilão e pela Infraero, que detém 49% das ações. Nos próximos 30 dias, a administração dos aeroportos continua a ser feita pela Infraero e as concessionárias precisam apresentar um plano de transferência operacional, que deverá ser aprovado pela ANAC. Após a aprovação desse plano, terá início um período de transição. Os primeiros três meses serão operados pela Infraero integralmente, como acontece até hoje. Ao final desses três meses, a concessionária assume a gestão do aeroporto com os próprios funcionários da Infraero e com aqueles funcionários que eles já terão admitido nesse período. Os três aeroportos foram leiloados no dia 6 de fevereiro pelo valor total de R$ 24,5 bilhões, cinco vezes o valor mínimo estabelecido pelo governo. Guarulhos, Campinas e Brasília correspondem juntos pelo movimento de 30% dos passageiros do país. A produtividade aumentou em cerca de 40%, os atrasos reduziram muito, os cancelamentos também, mas é óbvio que esses investimentos que serão feitos agora e a nova gestão privada que terá nos aeroportos, certamente o objetivo do governo é que os passageiros sejam cada vez melhor atendidos. O prazo de concessão dos aeroportos varia de 20 a 30 anos. Os contratos preveem o estabelecimento de um padrão internacional de qualidade, por isso as empresas são obrigadas a investir em melhorias. Até a Copa do Mundo, o aeroporto internacional de Brasília, por exemplo, vai ganhar um novo terminal com capacidade para até 2,5 milhões de passageiros ao ano. Até o final da concessão, o total de investimentos nos três aeroportos deve chegar a mais de 15 bilhões de reais. A multa por descumprimento do contrato pode chegar a 150 milhões de reais. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. NBR Notícias